E eu acordei com o sol batendo na janela Peguei o Dukan, que bolei uma vela Hoje eu vou cair pra praia, hoje eu vou ficar de jega Aqui nós tá de nave, junto com as colega Eu dei um salve na nove, oito sorrisinho que fascina Brota na favera, doi pra ficar na pista Elas vem brotar aqui no MT, só pra foder com os traficante Que não está de nó, vi contando bastante Elas vem brotar aqui no MT, só pra foder com os traficante Que não está de nó, vi contando bastante Ela vem lá da palhoça, ela vem lá de porquilhinha Pra ajudar a tcheca pro menor da favelinha Ela vem lá da palhoça, ela vem lá de porquilhinha Pra ajudar a tcheca pro menor da favelinha Ela vem lá da palhoça, ela vem lá de porquilhinha Pra ajudar a tcheca pro menor da favelinha O que nós tá aqui na praia sempre de bloco e pentão Nós é que comanda a banca do morretão Por isso que ela se envolve, ela quer ganhar condição Então faça, faça valer a pena pra gente se envolver Quer dar pião de meota e quer brotar no MT Mas tá fácil, tá fácil, não adianta chorar Já que tu não deu moral, tua amiga vai colar Oi tua amiga vai sentar, já que tu não deu moral, tua amiga vai sentar Oi tua amiga vai sentar, já que tu não deu moral, tua amiga vai sentar Oi tua amiga vai sentar, já que tu não deu moral, tua amiga vai sentar, já que tu não deu moral